E aí, bora dar um rolê de CRF230? Vocês gostam de dar um rolêzão intenso? Colocar uma luvinha aqui pra não dar um calo na mão. Virar aqui que eu coloquei gasolina nela agora, lubrificar a corrente. Eu gosto de prender a chave no guidom aqui. Já ouvi falar que costuma escapar passando um grande trepidação e uma chave pular fora. Mas eu amarro ela aqui e já fica daquele jeitão. Já dei partida nela hoje, já tá pegando muito fácil. Bateu, pegou. Tá tudo reguladinho, válvula. Já tá de boa. Bora família, dar uma assombrada nessas ruas aqui. Bora, quer dar aquela assombrada na quebrada aqui. Bota bem retroviso. E aí, pessoal. Beleza? Começando agora mais um vídeo no canal ECG. Sejam muito bem-vindos. Hoje é sabadão. Dia de folga. É... Estou sem fazer nada em casa. Falei, vou ali tomar um açaí. Fiquei na outra cidade ali. Fiquei na outra cidade. 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 não corto pra direita mesmo, ele vai me fechar aqui, isso é doido irmão, isso é doido irmãos aqui nós agarramos um pouquinho, mas faz parte, tem que saber entender o trânsito um pouquinho fechou quase que agarra o fundo levanta esse maneiro tiquinho aqui, ae, fica na pegada que nós gostamos dá pra cortar mano tô indo aqui rumo a estrada de terra não dá não dá não dá não dá não dá não dá E aí Eu fiquei com medo ali na ultrapassagem Mas a CRF tem motor, bicho Bem riscado, vai tá valendo Vambora, moleque É pertinho, mano Levanta aí, galera A CRF não quer se molhar aqui Acabou de tomar banho, bicho Já tô sentindo o trem respingando a perna aqui Nossa Tá respingando barra aqui de tudo Café de tomar banho Café de barra não dá, né Espera um pouquinho Bora, moleque E aí E aí E agora eu vou vir no trono, tá ligado? E os quatro dias que eu não saio de moto, velho, eu já tô ficando é louco. Chuva, 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 ninguém pra andar, hoje não tem ninguém também, pra eu sair é sozinho mesmo e vamos ropindo aí. Tem que dar uma reguladinha do freio traseiro, tá bem, tá bem duro. Não, 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 não. E aí, galera, comenta aí qual cidade que vocês são, bora trocar ideia nos comentários, cara, eu leio tudo, mano. Porra, velho, minha calça branquinha, bicho, olha, já cagou toda. Ah, já faz parte, faz parte. Ah, vamos embora, já sujou tudo mesmo. Vamos que voa aqui pra não sombrar quebrada. Ó, ela vem no peito. Ela vem no peito. É louco. É muito pra mim, brother. Quando a moto faz muito barulho, você coloca cesta na rua e vai de boa. Mesmo assim, ela berra muito, velho. Pode chegar aqui na cidade quebrando tudo. Chegou no quebrar a mola que vocês já não jogam mais duas pra baixo. Quebrou uma quinta aí, ó. Tá de quinta aí, ó. Cidade, vamos passar mais de boa, tem muita gente, tal, não dá. Tem um barulho de uma roda, achei que tinha uma moto aqui atrás. Com a CRF, esse escape, mano, dá pra ouvir nada dos lados, velho. Nada, nada, nada. Deixa eu ver como é que tá o movimento aqui. Adoro o vlog, isso é uma boncada. Agora é o horário do almoço, mais ou menos. Deve ter nada na cidade. Vou dar um rolé aqui, velho. Vou ver se tem alguém aqui, se tem ninguém. Estou parado. Se tem alguém aqui, velho. Vamos lá, senão. Saixa, senhor. Vamos lá, vocês... Se sim, vamos lá, gente. Erstas só! Vamos lá. Vamos lá. Pedir um açaí aqui, eu volto, família Vou parar a moto tanto na esquina ali Porque senão, quem vira Galera, só vou pedir um açaí aqui, eu volto Aí, galera, ó É no capricho Você tá doido? Vambora, vambora Preciso de mostrar você no canal, manda um alô aí pra galera Ó, galera Ó, 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 ó É isso aí, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrevendo aqui no canal Deixando o like Isso aí Vim tomar um açaízinho de CRF Incrivelmente Até o próximo vídeo Vim tomar um açaízinho de CRF Vim tomar um açaízinho de CRF Não esquece de se inscrevendo Vim tomar um açaízinho de CRF